Muita gente acha que todos os processos da costura tem que ser feito na máquina de costura, isso não é verdade. Eu vou te mostrar agora como fazer uma bainha invisível à mão, usando agulha de mão e duas camadas de linha. Você vai virar o tanto de bainha que você quer, que eu tenho 5 cm, comecei pegando só a borda da virada da bainha pra esconder o nozinho. E na parte de cima, que é a peça principal, a gente vai pegar só dois fiozinhos da trama. Então, a gente vai fazer essa costura bem na camada de dentro da peça e atrás não vai aparecer nadinha. Pego novamente por baixo só na camada da virada e na parte de cima, a gente não pode fazer um pontinho assim, olha. Por menor que seja, ele vai aparecer do outro lado. Olha só esse primeiro ponto que eu fiz, que não apareceu nada no direito. Então, o esquema é pegar o fio, o fiozinho do tecido, de 2 a no máximo 3. E a gente vai seguindo essa sequência, dando um espaçamento de cerca de 2 cm de um ponto pro outro. Enfia a agulha por baixo da camada virada e na parte de cima, bem, bem próximo, você pega só 2 a 3 fios da trama do tecido. Fazendo toda a volta na barra, você não vai ter nenhuma costura aparecendo depois que a peça estiver finalizada. Bom, essa calça é aquele modelo famosinho, daquela marca famosinha, que você deve saber. Eu ensino passo a passo da costura e da modelagem dela na oficina de calças. Pra você saber mais, é só clicar no link da bio na descrição. Conta pra mim se você já sabia se você faz esse tipo de bainha nas suas peças. Conta pra mim se você faz esse tipo de bainha nas suas peças.